Saudações, delícias, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Melua, eu sou o Canho Nobre e eu estou de volta aqui com ele, meus amigos! E aí, manos, hoje é Alanius hypado para um carvalho aqui, mano! Olha aí, rapaz, estou aqui com o meu querido Alanius para poder comentar aqui desse trailer delicioso do Combat Pack que foi liberado aí nesta quarta-feira, meus amigos, que hype absurdo é esse, Alanius? Cara, eu não tô me aguentando! A gente vai comentar aqui, meus amigos, sobre tudo que a gente achou disso aí, dos personagens, o design deles, do Alonso Azenegra, olha que delícia, cara, você viu que coisa maravilhosa? Das datas dos personagens também, então, antes da gente continuar, eu gostaria de pedir a você que tá assistindo pra deixar o seu like aqui embaixo, inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos, meus amigos! É uma regra do YouTube, então já ativa aí pra poder ficar esperto e vem com a gente! Então vamos lá, meu querido Alanius, eu te passo a palavra, meu amigo, pra você tirar esse elefante da sala aí e começar falando desse hype delicioso que você tá nele aí que eu tô sabendo! Mano, eu vou falar pra você que eu tava hypado pra caramba por conta do Spawn, mas o Chazé Becker no final do trailer me ganhou! Cara, meu amigo, o que foi aquilo, cara? Eu tô impressionado com o que eles mostraram ali, foi coisas curtas, mas a gente, né, a gente não deixa passar nada, a gente já começa aí a elaborar e tal e ver onde é que os caras chegam, sabe, pra chegar no coração do fã ali. Eu acho que é interessante a gente ir tratando, em cima da construção do trailer, né, a gente pode começar aí a trajetória seguindo a ordem que os personagens vão aparecendo, né? Então no primeiro momento, né, a gente vê eu ali, enfrentando, preparando pra enfrentar o Nightwolf. Diga-se de passar, você tá bonitão, Alanius, parabéns! Obrigado, essas são as almas! Em seguida, né, o Nightwolf, ele escuta um grito tenebroso, malandro! Rapaz, essa parada do grito foi uma das primeiras coisas que eu comentei com a Alan quando a gente tava conversando sobre o trailer aqui, porque o grito da Sindel não tá aquele grito padrão que a gente tá acostumado a escutar nos jogos clássicos, não. Tá parecendo um grito, assim, sabe, de uma penada, de um espírito, de um demônio, sei lá, aquela coisa tenebrosa que assusta a gente. Então, tá mais ou menos nesse estilo, cara, eu gostei pra caramba desse tipo de grito que eles colocaram nela agora. Eu achei muito legal também, eu fiquei com essa mesma impressão de que eles quiseram deixar o grito dela mais aterrorizante, e aí a gente vê a rainha de Eden chegando toda pomposa, né, mano? Ela vem toda exuberante ali, o rosto dela tá mais bonito do que das outras moças até agora, cara. Exatamente, isso que eu ia comentar, cara. Eu tô muito curioso pra poder saber qual é a atriz que tá fazendo a Sindel aí, cara, que emprestou o seu rosto pra eles poderem fazer a personagem, porque realmente ela tá muito bonita. Eu tô muito curioso pra poder saber quem é, e que nem você falou, cara, ela chegando toda pomposa ali, com os braços abertos, assim, olha o que vocês vão enfrentar daqui a pouco, entendeu? É muito bom, cara, é muito bom. Muito legal. De repente ela dá aquela olhadinha pra baixo, e aí você vê as correntes, mano. Você vê as correntes recolhendo, irmão. Aí foi aquele momento que o Alanis teve quase um treco, porque ele acabou de ver o esposa, entendeu? Que não tinha sido mostrado em momento algum até agora, tinham feito somente aquela arte lá no Twitter, aquele gif, né, mostrando o personagem de lado, mas agora a gente teve um vislumbre dele completo, entendeu? E o Alanis já logo percebeu que o cara tá sem nariz, né, Alanis? É, primeira coisa que eu notei, eu achei interessante porque, olha só, quando eles retratam o Spawn, tanto no filme quanto nos quadrinhos, ele tá com a máscara, mas você não tem muito a sensação de que ele tá com o rosto deformado ali por baixo, porque a máscara cobre tudo. Só que, da forma como eles fizeram, você nota, inclusive, os detalhes ali, de como se algo estivesse pressionando sobre os dentes dele. Então você percebe que ele não tem lábio e nem nariz, e ele tá com o rosto mais desfigurado do que o do Noob Saibot. Exatamente, cara. Ele tá com o rosto muito parecido mesmo com alguma dessas artes que a gente vê, de quadrinhos até mesmo, né, de alguns quadrinhos que mostram ele, que a cabeça dele tá mais esquelética, entendeu? A gente não tem uma feição mais humana, porém toda queimada, igual a gente vê, por exemplo, no filme do Spawn. Não, ele tá com essa feição mais de caveirão mesmo, né, Alanis? E é o que a gente espera. Exatamente. Na versão animada, que foi transmitida pela HBO, por sinal, quem não assistiu, procure, porque é sensacional. Inclusive, assistam porque a voz do ator vai estar no personagem no jogo. É, exato. Já foi confirmado. É o que a gente espera, principalmente depois de ver essa versão animada. Então você percebe ali aquele suco, né, na parte da máscara aí, onde ficaria o nariz, então tá pra dentro ali. Porque ele foi queimado por inteiro, então ele tá tudo arrebentado. O cara tava podre. Os detalhes, a textura. Eu fiquei muito preocupado com a questão da capa dele. Fiquei com medo dela ficar um pouco plástica demais, mas você percebe que tem um tom meio de veludo ali na capa. Eu achei isso muito interessante. Eu gostei muito, sabe? O brilho dos olhos dele ali ficou um negócio natural, né? Ficou aquele negócio forçado. Sabe uma coisa que eu pensei que seria legal se eles tivessem feito, Alanis? Mas sim, pra mim ficou perfeito. A amostragem do personagem aqui pra nós e tal. Mas seria ainda mais foda, na minha opinião, claro, quando eles se aproximassem do rosto do Spawn, a máscara saísse e mostrasse o caveirão. Mano! Nossa! Aí seria muito louco também. Cara, ia ficar sensacional. E aí, a gente ouve, né? Aquela risada, o Spawn daquela olhadinha pro lado. E pela risada, me parece muito a voz do Richard Epcar, que foi quem dublou o Joker no Injustice 2. Eu acredito que eles vão reaproveitar. O cara dublou muito bem o Joker. Eu vou falar pra você que eu gosto pra caramba do Mark Hamill. Eu fico na dúvida de qual dos dois que eu gostei mais. A risada tá muito igual do Richard Epcar. Gostei pra caramba. E aí você vê ali o Joker sendo apresentado com o visual mais clássico, o terninho, que a gente tá acostumado a ver. No entanto, a maquiagem dele é aquela versão mais borrada da maquiagem, né? Então eles misturaram um pouco daquilo que é clássico com algo novo no Joker. Eu também gostei pra caramba do design do Joker, entendeu? A cara dele, eu achei a cara um pouco mais nova. Porque se a gente for olhar no Joker lá do Injustice 2, no Injustice 1, ou até mesmo dos jogos da série Batman Arkham ali, o Joker já tá com uma feição um pouco de mais velho, entendeu? Então eles eram uma rejuvenescida no Joker aqui no Mortal Kombat 11. Eu achei bacana o visual dele, entendeu? E eu fiquei mais curioso ainda com relação ao que eles vão mostrar de skins do personagem, entendeu? Porque imagina só, isso é uma coisa até que o Combo Infinito e o Max vinha no comentário lá, que eu achei bem interessante. Se eles quiserem fazer homenagens, por exemplo, ao personagem, e trouxerem skins deles dos filmes, entendeu? Embora eu ache um pouco remota essa possibilidade, porque eu acho que eles vão se ater mais à questão dos quadrinhos e até do próprio Injustice, né? Aquele Coringa Emo que a gente tem no Injustice 2 lá, com aquele cabelão caído, eu tenho quase certeza que eles vão trazer essa skin aí também, Alange. Eles deveriam trazer pelo menos uma skin do Coringa com cabelinho pra trás, sem essa franjinha. Não que eu não gostei, eu achei que ficou legal, porque ele tá mais jovem, então é condizente, um Coringa mais jovem, com o cabelo penteado de uma forma diferente. Tem a questão de que é muito legal a gente ter essa referência dos filmes, o filme de 89 e tal, nem que seja só a roupa, eu acho que ficaria legal. Trazer uma skin completa com o rosto de outros, 90% de chance de não acontecer, na minha opinião. Seria bem legal mesmo, mas eu acho que isso é bem difícil, até mesmo por questões contratuais, e aí teria que negociar a questão da imagem do ator e tudo mais, mas que seria um espetáculo seria, mano? E aí, meus amigos, a gente chega num ponto do trailer ali, e cara, toca aquela musiquinha, malandro. Diga-se de passagem, foi a musiquinha que os ouvidos clínicos do Ariel, quando teve o lançamento ali do Combat Pack, que foi no final do trailer que anunciaram os guests, tocaram a musiquinha, os caras já bateram o ouvido e falaram, caramba, essa musiquinha aí me lembra a musiquinha dos Terminador? É, mano, foi o Ariel que percebeu isso aí de prima, lá, aí eu peguei o vídeo, dei uma invertida no áudio lá no momento, a gente tocou o contrário, e cara, realmente, parecia muito a música do Terminator, e olha aí agora, né, Alain? E olha só quem que é. Então, um toquinho, os caras já pegaram ali e tal, e realmente acertaram, foi bem legal, e isso, ai, fala aí, Caio, eu não consigo, eu vou chorar. Cara, você ver o Arnold Schwarzenegger no Mortal Kombat 11, é uma coisa, assim, poder deixar os fãs de filmes dos brucutus da década de 90, e fãs de Mortal Kombat também, que veio lá da década de 90, que começou Mortal Kombat 1 ali, não tem como descrever a sensação, porque é uma coisa, assim, fora do comum, entendeu? E a gente vê a aparência do Arnold já, ele mais velho, entendeu? A cara dele ferrada, né, mostrando um pedaço dos esqueletos lá, o olho robótico dele que ele tem também. Rapaz, eu achei um espetáculo, e quando ele dá aquela olhadinha de lado, dá aquela serrada no olho, assim, e chega todo mundo atrás dele, eu falei, meu amigo, parabéns, né, The Run? Parabéns, entendeu? O design dele tá espetacular, e com relação a skins do Arnold Schwarzenegger, Alanis, que eu acho que a gente pode esperar aí, a gente tava até conversando aqui, antes da gravação, a gente não acredita que eles vão colocar a versão esquelética completa dele, até mesmo porque senão eles tiram a aparência do Arnold, né, então, eles no máximo devem colocar ele mais novo, ele sem barba, com outra roupa, cor de roupa diferente, algumas partes mais ferradas no corpo dele, né, mostrando o endoesqueleto dele, entendeu? De repente o braço todo esquelético, a perna, alguma coisa do tipo, mas o rosto, eu acredito que eles vão sempre manter da mesma forma, eles devem, tipo, rejuvenescer ele de alguma forma, poder ficar parecido com o filme lá da década de 90 também. Eu acho que todo esqueletão fica fora, acho que seria interessante fazer uma versão rejuvenescida, porque aí você faria referência ao primeiro filme do Terminator, que ele aparece jovem, peladão lá, pra caçar a mulher lá. Você tá querendo ir pelado no jogo, né, Alanis? Entendi, entendi. Falando isso que é o Arnoldão pelado no jogo, entendi. De pôr daquela olhadinha? Outra coisa que a gente poderia especular aqui, mas a gente não tem tanto tempo assim, como é que funcionariam os Fatalities e Fatal Blows em personagens como o Spawn e o Terminator? Uma vez que o Terminator, ele não tem os órgãos igual nossos, né, como é que funcionaria, por exemplo, o Fatality do Nightwolf, que ele abre ali a parte da frente do boneco ali e joga a machadinha cortando o morango ao meio? E o Spawn também, o corpo dele é feito de necroplasma, então ele também não tem nada por dentro ali. Daria pra fazer alguma coisa similar ao do Predador com o Spawn, porque você pode imaginar que o corpo dele por dentro possa ser os órgãos e o esqueleto tal, simulando um necroplasma ali. No entanto, a gente sabe que, por diversas vezes, né, na hora que mostraram ele com um buraco do lado, alguma coisa assim, que é vazado, é só um líquido verde, não tem nada demais ali. Terminator realmente não tem órgãos internos, tal, então fica a dúvida, né, fica a curiosidade, na verdade, de como é que eles podem trabalhar Crushing Blow e Fatal Blow nesses personagens. Então, cara, eu também não faço ideia como é que eles vão fazer isso. A parada do Spawn que você explicou aí, eu concordo também, que eles devem fazer mais ou menos ali como eles fizeram com o Predador. Agora, do Terminator, cara, eu acho que no máximo vai ter um óleo, tipo era com o Triborgue, entendeu, lá no Mortal Kombat X. questão de órgãos, ele não tem, né, cara? Ele é um endoesqueleto ali com pele por cima, sabe? Ele não tem órgão, não tem nada disso. Pode ser que eles façam questão de design mesmo assim, um coração robótico, alguma coisa do tipo, pra poder casar, por exemplo, com o Fatal Nightwolf que você comentou. Mas aí, partindo a fruta no meio ali, alguma coisa do tipo, a gente vai ver só metal mesmo e óleo, eu acho. É o que eu imagino que possam fazer. Fica meio estranho, meio fora, mas, caramba, é um modelo diferente. A gente não sabe aí o que eles vão trabalhar no próximo filme, então, quem sabe, eles já tragam uma ideia nova que a gente vai ver aí no próximo filme do Terminator. Inclusive, ele vai sair agora no mês de outubro, né, o Terminator, tá marcado aí já, dia 8 de outubro ele vai ser lançado e também o filme Terminator Dark Fate, ele chega também no mês de outubro, cara, lá mais ou menos pro dia 31. Então vai ser uma ótima promoção para o filme também, né, cara? Uma jogada de marketing bacana aí que a Netherrealm tá fazendo pra galera ficar empolgada, né, o pessoal que tá com Mortal Kombat 11 aqui e tudo, ou os fãs de games mesmo que estão com o jogo também. Pegar ali, tipo, Terminator, personagem bacana e tudo mais se empolgar e querer ver o filme. Isso explica muito, né, a ordem de lançamento aí que eles já prepararam, né? Então a gente tem Terminator que vai sair muito próximo do filme, logo em seguida a gente tem a Sindel, a gente tem o Joker que era um personagem que praticamente ninguém esperava e lá no final, né, pra mandar todo mundo com nível de empolgação lá em cima até o final do Kombat Pack em março, puta, março, cara. Não, março não, cara. Março não, cara. Março vem em spawn. A hora que o Alanis vê essa data, mas ele ficou tão chateado, gente. Não é tão chateado, vocês não têm noção. Chateado, o cara tá sendo bonzinho, eu fiquei puto mesmo. Pois é, mano, a gente vai ter que esperar o ano que vem pra poder jogar com spawn que vai ser o main do Alanis, ele já até disse isso aí muitas vezes em lives também lá no nosso face. É isso aí, Alanis, é a verdade no Ikru, não tem como. Até lá vou ter que ficar jogando com Nightwolf Terminator. Exatamente. Bom, meus amigos, mas então é isso, a gente vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado desses comentários que a gente teceu aqui sobre esse Kombat Pack, o trailer que foi mostrado aí nessa quarta-feira. E agora a gente passa a palavra para vocês, queridos espectadores que estão assistindo agora pra poder comentar aqui embaixo o que vocês acharam, cara, desses personagens, do design deles, qual vocês estão mais curiosos pra poder ver o gameplay, qual vocês mais gostaram, entendeu? Se foi spawn, Terminator, ou então Joker, ou até mesmo a Sindel, pode falar a Sindel também, que é personagem também do Mortal Kombat. A gente vai adorar ver os comentários de vocês e não se esqueçam novamente de deixar o seu like aqui embaixo, se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos, meus amigos. Vamos ficando por aqui, um beijo, gostou, vocês dois molhados no popinho esquerdo e direito de cada um de vocês, até mais, e... Fumos!